Galera, turma, nova questão, que na verdade é antiga, de prova anterior, lá do campus de Bauru, creio que de 2014 e 2015, para o cargo de assistente de suporte acadêmico 2, enfim, tá aí a questão, leiamos o enunciado, e é o típico enunciado, assinale a alternativa que está de acordo com o disposto no Regimento Geral da Unesp, em tela, as cinco alternativas, qual é a alternativa a ser assinalada? Exercite, galera, não vou falar alternativa por alternativa, farei diferente neste vídeo, pausou? Conseguiu acertar a questão? Galera, com todo o respeito, porque sei que há níveis de entendimento do Regimento e cada um está no seu grau de avanço nos estudos, ok, mas é uma questão fácil, tá bom? Porque aquilo que está errado, está tão na cara, meu Deus do céu, está na cara, para quem leu o Regimento Geral da Unesp, no mínimo duas leituras, essa é a questão que você mata. Então, no 78 do Regimento, declara para a gente que é obrigatório o comparecimento do aluno a todas as atividades escolares programadas. Beleza, o parágrafo segundo diz, faltas coletivas dos alunos serão consideradas como aulas efetivamente ministradas pelo professor responsável pela disciplina, proibida a reposição do programa. Todo mundo faltou, aquela aula foi como se tivesse sido dada e problema dos alunos, ok? O 81 fala para a gente, ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima, será concedida a chance de somente um exame final, apenas um único exame final. O 72 declara, excepcionalmente, a critério da congregação poderá ser, sim, concedida uma única vez, só uma, suspensão de matrícula em todas as disciplinas pelo prazo máximo de dois anos, improrrogáveis. Esse prazo não se prorroga. Sem que este prazo de dois anos entre no cúmputo da integralização do currículo resguardado disposto no parágrafo único do artigo 70. O 78, ele, o caput, a inteligência deste artigo diz, é obrigatório, já lemos. Agora o parágrafo terceiro deste artigo fala, ao aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas, estará automaticamente aprovado. E é legal essa questão, porque aqui vemos o número 70 por extenso. Na alternativa correta da questão, que voltaremos para você ver, está lá o número em algarismos, seriam o que? Cardinais? Se não estou enganado. E são indo-arábicos? Porque não são algarismos romanos? Meu Deus do céu. Artigo 68D vai dizer pra gente, a matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o mínimo de três, 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 por período letivo. Ok. Então voltamos aqui à questão e sabemos que, qual é a alternativa que está correta? Está correta, de acordo com o Regimento Geral da Unesp? D, de dado, o aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas, estará automaticamente reprovado. Problema dele, ou problema dela. Ok? E não pode ser porque, respeitado o mínimo de três, 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 por período letivo. A, não pode ser porque, diz que o professor ficaria obrigado a repor o programa quando acontece aquela falta coletiva dos alunos. Não, não, não. Está proibido de repor o programa. É vedado. Repor o programa. Vedada a reposição do programa. B, o aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima, terá direito a três períodos de recuperação? Meu Deus do céu, é a casa da mãe Joana. Não, apenas um único exame final. E C, em nenhuma hipótese poderá ser aceita a suspensão de matrícula em todas as disciplinas? Na, 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 nao. Diz lá a inteligência do artigo 72. Ele nos ensina que, excepcionalmente, a critério a juízo da congregação poderá ser, sim, concedida a suspensão de matrícula em todas as disciplinas pelo prazo máximo de dois anos, improrrogável, sem que esse prazo entre no cômputo da integralização do curso. Meu Deus do céu, de tanto repetirmos, até decoramos, né? Tá aí, outro vídeo e bons estudos. E obrigado por sua companhia. Galera, busca daqui, busca dali e eis que encontro outras questões. Objetivo, acertar a questão do concurso público e conquistar, assim, a vaga sonhada.